Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que estão em São Paulo querendo visitar o pico da Jeraguá opções do transporte público ônibus e trem ok Atenção atenção ônibus dando entrada no terminal de ônibus Lapa Olá pessoal meu nome é Gilberto do canal Sampa SP você que está na Lapa no terminal de ônibus da Lapa o ônibus 804010 Sol Nascente que segue pela estrada turística do Jaraguá Pessoal outra opção de ônibus no centro de São Paulo é o Praça Ramos Jaraguá Fiquem atentos que é próximo a Praça Ramos Esse ponto de ônibus está localizado na rua da Consolação quase esquina com a Avenida São Luiz Se você preferir ir de trem saindo da estação Brás Destino Jundiaí Linha 7 Rubi o trem da CPTM deixará você na estação Jaraguá e aí Diz ab Hour E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Música